Eu nem fui e já voltei Sabe bem quem reina em sua vida E quem dita as leis na cama Gosta de ficar por cima Pra seus amigos pensarem que Tem várias outras na fita Sorte que eu sou educado e agradece Você é tranquila demais Pra mim só o que importa É o jeito que tu faz Gosta de me enverdecer E tá ligado que eu só faço E quem fez por merecer De qualquer forma eu esculacho Quando o assunto é mexer Com a tua mente Aperta e me acende Na intenção de provocar Ritmo envolvente E eu sei que cê sente Vontade de me agarrar Toda vez que eu vou sentar E começo a te olhar Hoje eu tô afim de dançar Eu vou lá sem parar Sem parar Toda vez que eu vou sentar E começo a te olhar Hoje eu tô afim de dançar Eu vou lá sem parar Sem parar Toda vez que eu vou sentar Pra mim só o que importa É o jeito que tu faz Gosta de me enverdecer E tá ligado que eu só faço E quem fez por merecer De qualquer forma eu esculacho Quando o assunto é mexer Com a tua mente Aperta e me acende Na intenção de provocar Ritmo envolvente E eu sei que cê sente Vontade de me agarrar Vontade de me agarrar Toda vez que eu vou sentar E começo a te olhar Hoje eu tô afim de dançar Eu vou lá sem parar Sem parar Toda vez que eu vou sentar E começo a te olhar Hoje eu tô afim de dançar Eu vou lá sem parar Sem parar Toda vez que eu vou sentar Toda vez que eu vou sentar